Eu continuo no meu momento de tentar entender comigo mesmo se eu gostei ou se eu não gostei da contratação do Unicão. Mas eu tava pensando e um questionamento veio na minha cabeça. Atlético e, sei lá, Internacional. Semifinal de Copa Sul-Americana. Jogo na Arena da Baixada, primeiro jogo 0x0 no Berarri. Inter com Alário, Inter com Poirborré, Inter com Enervalência, Alan Patrick, Maurício. Uma seleção. Um atlético resistindo lá. Se olha pro campo, você vê Zapeli. Se olha pro campo, você vê Christian. Se olha pro campo, você vê Canóbio. Se olha pro campo, você vê Bernardo ou Romeu Benítez. Se olha pro campo e vê Unicão. Em quem você confia mais? Aí acho que é impossível. Eu não vi, por exemplo, assistência em Barranquilha na primeira final. O gol contra o Grêmio na remontada. O gol contra o Bragantino. Então, acho que isso, de alguma maneira, responde esse verdadeiro ou falso. Quando eu questiono vocês se o Unicão sempre vai ser um grande reforço pro Atlético. Eu acho que sim. Porque mesmo com todos os poréns, sempre vai ter um contraponto. E o contraponto é fortíssimo. E o contraponto, ele não perde valor. Porque foi algo que o Unicão construiu. E sempre existe a expectativa que ele pode continuar construindo um legado de um dos maiores jogadores da história do Atlético. E eu não vou cair um discurso de torcedor do eixo que tenta desvalorizar tudo que o Unicão construiu aqui. Por que eu não vou cair nisso? Porque é o que eu mais repudio. Se o Unicão chegar, jogar a bola que ele sabe, não arranjar problema, ser um jogador disciplinado internamente, ao ponto de entender o seu novo posicionamento dentro do elenco, eu acho que é verdade. Porque o grande reforço, talvez, ele não esteja só no futebol. No futebol jogado, no futebol desempenhado. Eu acho importante, obviamente, a gente espera esse retorno técnico. Mas, de alguma maneira, a mobilização da torcida, a expectativa que vai criar no torcedor, o impacto dentro do vestiário, sabe? A confiança que passa pro grupo como um todo. Existe o impacto técnico, mas existe o impacto mental. E acho que se o Unicão, ele volta com a sandalinha da humildade, eu vou sempre deixar isso muito claro, consegue dar uma resposta técnica rápida, consegue dar uma resposta técnica, onde a gente entende que ele tá engajado dentro do projeto. Cara, eu acho que todo mundo fica mobilizado, entendendo que naturalmente vai nos ajudar. Repito, eu tenho alguns parênteses. Acho que as últimas duas temporadas do Unicão são pontos pra gente repensar. Acho que as últimas duas temporadas do Unicão são pontos pra gente refletir. Será que vai dar certo? Será que ele vai engrenar? Será que a gente vai ter aquele Unicão de volta? Mas eu acho que o coração do torcedor atleticano, que naturalmente vai responder essa pergunta, e se o Unicão sempre vai ser um grande reforço, eu acho que naturalmente o coração do torcedor atleticano fala assim, sim, sim. Ele vai se recuperar, ele vai voltar a jogar bem. Ele vai voltar a ser o cara diferente dessa equipe. E a gente há pouco tempo tava falando que o Atlético não tinha um jogador decisivo, né? É importante destacar esse senso de decisão do Unicão. É importante destacar um cara que já foi muito influente na história recente do clube atlético paranaense. A gente citou Barranquilha, a gente citou Remontada, a gente citou Montevidelma, esteve os confrontos contra o Pearol, os confrontos contra o Fluminense. Enfim, história muito grande. Os confrontos contra o Flamengo, o Unicão, ele foi um dos principais responsáveis pelo Atlético ter o seu momento mais vencedor na sua história recente, mano. Isso não pode ser apagado, mesmo com algumas questões que podem ser contornadas, mas depende dele. E eu acho que assim, pro torcedor, o Unicão é um grande reforço. Eu quero saber se o Unicão, ele vai se bancar um grande reforço. A minha grande curiosidade, no final das contas, vai ser essa. Se o Unicão vai bater no peito e vai tentar fazer essa volta dele ser a melhor possível. Porque depende mais dele que do Atlético. Depende mais da cabeça dele do que de qualquer coisa. O Unicão baqueado, porque ele entendeu que a vida fora do CT do Caju é dura. A vida fora do CT do Caju cobra. A vida fora do CT do Caju é difícil. Eu acho que ele entendeu isso. E talvez isso seja o principal argumento pra ele voltar e querer se doar ao máximo, velho. Pra ele querer se doar ao máximo. Porque, assim, a partir do momento que ele entende que fora do clube o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é legal com ele, ele tem que valorizar mais uma oportunidade que ele tá recebendo no Atlético. Porque o próprio Unicão reconhece que o Atlético mudou a vida dele. O Unicão, com alguns problemas pessoais seríssimos, virou um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Deu passos pra trás? Deu passos pra trás. E a gente sabe que o Atlético, ele tem essa potência pra desenvolver os jogadores, né? Potência pra recuperar e pra desenvolver. O próprio Pablo, cara, assim, existe uma negociação, né? São Paulo, Unicão, Atlético. Os últimos dois casos que vieram do São Paulo são casos claros. O Pablo, que era um dos caras mais criticados da história recente do São Paulo, já são 35 participações em gol em duas temporadas. O Vitor Bueno é um cara que conseguiu ser o melhor meio do Campeonato Brasileiro. Quem imaginaria o Vitor Bueno sendo o jogador que mais criou chance no Campeonato Brasileiro? Então, repito. Acho que o Unicão, ele pode ser mais um nesse efeito atlético. E ele encontra um Osório, né? Num primeiro momento, rola um choque ali de características. Um Osório que cobra intensidade, um Osório que cobra luta, um Osório que cobra disputa. Existe esse choque de característica, é inegável. Mas, se o Unicão comprar o barulho do Osório, e se o Osório comprar o barulho do Unicão, pode ser uma relação que faça muito bem pros dois. Se o Unicão entender que a partir do método do Osório, de dedicação, de intensidade, de loucura, de pressão, de tentar dificultar ao máximo o jogo do adversário, é como ele vai se estabelecer na temporada e ter o melhor retorno possível, acho que ele voa. Então, assim, acho que é verdadeiro. Muito pela história, acho que o Unicão sempre vai ser considerado um grande reforço voltando pro Atlético. Mas, se ele ser considerado um grande reforço é uma coisa, ele se provar um grande reforço é outra. O Unicão talvez tenha um grande desafio da carreira dele. Esse retorno no Atlético é o grande desafio da carreira do Unicão. Porque aí ele vai provar que ele é um grande jogador. Que ele não ficou no passado. Porque o Unicão, indo mal no Atlético, aí ele regride algumas casinhas. Ele indo bem no Atlético, eu acho que ele ainda mostra pro futebol brasileiro quem é o Unicão. Então, assim, é um desafio do Atlético, é um desafio do Unicão, é um desafio dos dois juntos, querendo ou não. Porque a gente fala de um ídolo do clube, que naturalmente caminha junto ao Atlético Paranaense. Cara, doideira, doideira. Doideira demais esse retorno do Unicão. Acho que tem poréns, acho que tem a questão dele aceitar entrar numa rotação do Osório. Acho que tem, enfim, outras questões. Mas quem sabe não pode dar certo. Vai que, né? Tamo junto, Ananjo.